Oi meus amores, bora pra parte 2 do vídeo, né? Eu vou dar continuidade, relevem a bagunça que tá por aí, porque realmente eu, foi hoje que eu tirei o dia pra tá assim, gravando pra vocês, tá? É uma maneira de eu estar aqui, de eu estar aqui com vocês pra matar a saudade aí, ok? Então vamos lá. Eu vou pegar as comprinhas primeiro da Natura e da Eudora, tá gente? Meus amores, da Natura eu pedi 2 desodorante Rolon de Amora Vermelha e Jabuticaba, eu amo essa fragrância, gente, eu adoro. São aqueles Rolon, né? Deixa eu mostrar um pra vocês, todo mundo já conhece, né gente? Gente, releve as minhas unhas porque eu tô gravando um vídeo após o outro, tá? Então eu não fiz unha, não fiz nada, ainda toda aquela situação ainda com gripe, tá gente? Então ó, esse aqui é a Amora Vermelha e Jabuticaba, é aquele do Rolonzinho, muito cheiroso, gente. Meu Deus, que delícia, gente. Nossa, meninas, eu apaixonada. Eu já amo, eu tenho hidratante, eu tenho Body Splash, gosto demais, gente. A Amora Vermelha e Jabuticaba, tá? Tava numa promoção, levando 2 no catálogo, tá? E aí eu peguei 2, ó, ok? Natura, todo dia Rolon, tá? Eu não vou falar preço porque eu não me lembro, tá gente? Mas qual era o preço, ok? Peguei também da Natura, eu peguei esse shampoo da linha Homem pro meu marido, porque ele gosta bastante, esse aqui é com uru-vuru, tá? Toda vez que tá em promoção, gente, eu tô sempre comprando. Então ele já tem pra, eu acho que ele já tem um fechado ainda. Aí eu peguei esse, ó, Homem, né? Shampoo, ele gosta muito, tá? E eu peguei um pra ele, desse aqui. E bora lá, gente. Ah, tá. E comprei também dessa linha, da linha também, né? Que parece que é, ó, vem os dois, assim, ó. Não sei se é dos combo ou se eu peguei separado, agora não lembro, gente. Que é da Natura Homem Cacau Sabonete. Vem, vem 3 unidades de sabonete. Ele gosta bastante também, tá meninas? Ó, esse é de cacau, da Natura Homem Cacau, tá? Vem 3 sabonetes da linha Natura Homem. Ele também gosta muito, eu sempre comprando, tá, gente? Sempre comprando. Então, deixa eu ver mais da Natura, gente. O que eu comprei mais, tá? Foi isso. Agora, da Eudora, gente. Da Eudora, eu já tenho o hidratante e faltava o Body Splash, tá, gente? Que é da Amora Silvestre. Ele é uma delícia. Gente, eu tô apaixonada por esse. Nossa, que gostoso, meus amores. Nossa, ele é um docinho. Pra quem não gosta de docinho, frutadinho, doce, não vai gostar. Eu sou apaixonada. Esse aqui, ele é a Amora Silvestre. Eu já tenho hidratante, tá, gente? Aí faltava o Body Splash, que eu não sei se eu não pedi. Eu não sei o que aconteceu. O hidratante é o mesmo cheirinho do Body Splash, tá? Natura. Eudora, me perdoa, gente. Amora. Tem até os desenhos da Amora aqui, né, gente? Então, Amora Silvestre da linha Instance, tá, gente? Eu adoro essa linha Instance. É da Eudora, ok? Então, eu peguei esse Body Splash pra depois do banho. Ai, gente, ele é uma delícia. Maravilhoso, meus amores. Maravilhoso. Da Eudora também, gente, eu tenho toda a linha da... Veio esse plástico aqui. Eu tenho toda a linha da Nutri Diamond. Eu vou tirar pra vocês aqui da embalagem, tá? Senão não dá pra ver, né? Ó, é essa embalagem lindíssima. Esse é o óleo nutritivo, nutrição profunda, diamante, mas óleo de abissínia. Gente, ele é maravilhoso. Eu tô fazendo a coleção desses óleos da Eudora. Eu sou apaixonada, tá, gente? Eu tenho a máscara, eu tenho o shampoo, tenho o condicionador e agora eu pedi o óleo. Olha que coisa linda, gente. Olha essa embalagem. Que luxo, né, meninas? Que embalagem luxuosa esse óleo da Eudora, gente, ó. Nutri Diamond. Gente, olha, parece que é 3D, né, gente? 4D. Ó, olha que coisa, conforme você mexe, ó, ele vai ficando todo colorido. Ai, lindo, gente. Vou testar. Já conheço a linha, né? Já uso a linha e agora eu vou completar com o óleo, tá, meus amores? Ciage Nutri Diamond. Óleo nutritivo, ok? Bora lá. Aí eu pedi também pro meu marido, deixa eu ver aqui, acho que o meu é esse, ó. Que é esse shampoo matizador da linha Ciage também, ó. Loiro esperte, mas ele tem o cabelo grisalho, né? Então, eu pedi esse aqui, ó. Loiro esperte, né? Que é aquele shampoo roxo, né? E ele tá usando, acho que o da Natura. Ele gosta bastante. Agora eu pedi da Eudora pra ele usar. Vem 250ml, dura horrores, né, gente? Olha, é bem grandão. Aí eu pedi pra ele esse aqui também, tá, gente? Porque ele gosta muito de intercalar, tá? Deixa eu tentar colocar aqui, de novo no saquinho. Ele gosta de intercalar esse com esse aqui, ó. Tá? Ó. Aí ele vai intercalando, ok? Então, tá aqui. Continuar. Aí, pra mim, gente, eu pedi, deixa eu tirar do saquinho, né? Porque veio do saquinho. O Acelera Crescimento. Gente, parece que saiu mais uma linha agora aí. Que eu já tô bem interessada. Saiu mais um shampoo novo da linha Ciage, né, gente? Parece que tá no catálogo, não sei qual. Mas saiu. Esse é o Acelera Crescimento. Não tô afim... Não é pra crescer, tá, gente? Eu não comprei pra esse... É pra essa finalidade. Eu comprei pra... Realmente pra... Tem biotina. É pra... Pra dar uma reforçada na raiz. Pra melhorar a queda, né, gente? É isso aí. Por isso que eu comprei, tá? Ele é prebiótico, desculpa. E mais biotina sem... E é sem sal, tá? Então, Acelera Crescimento. Eu não tô comprando condicionador, tá, meninas? Tô fugindo de condicionador. Então, eu comprei o shampoo, ok? Tava em promoção, tá, gente? E comprei a máscara que eu vou tá abrindo com vocês, tá, gente? Ó. Eu vou tentar, ó. Eu tô abrindo com vocês. A máscara, ele é assim, ó. Acelera Crescimento, ó. Aqui fala que ele é uma máscara anti-quebra. Então, é o que é legal, né, gente? A gente que já passou dos 50 anos... Eu praticamente acabei de fazer 57. Então, assim, ele... Prebiótico e biotina. Ele ajuda, né, gente? Ó. E essas máscaras, assim, sabe, gente? Essa máscara da Eudora, da marca Ciage. Essa linha Ciage, né, gente? Desculpa. Ela é maravilhosa, meus amores. Só que não tá vindo mais com o pentinho, tá, gente? Ó. Vocês viram que eu abri, ó. Ó. Eu abri agora. E não vem mais o pente aqui, tá? Só pra vocês saberem que não vem o pente. Eles aumentam o valor e tiram o pente, tá? Então, é isso aí, né, dona Eudora? Mais ou menos por aí. Então, meus amores, ó. Ela é assim, ela é bem firme, tá, gente? Ela é amarelinha, assim. Um cheirinho maravilhoso, tá, gente? Ó. Ela é bem firme, ó. Não é uma máscara mole, tá? Então, eu vou testar. Depois eu falo pra vocês. Vem falar. Que pena que não tá vindo o pentinho, né, gente? Quebra um galho. Às vezes você tá viajando, alguma coisa assim. Tá ali. Tá mais fácil. Mas tudo bem, né, gente? Ó. Acelera o crescimento. Eu comprei o shampoo e máscara. Não compro condicionador, que tá dando super certo a dupla, assim, pra mim. Tá, gente? Tá dando muito certo pro meu cabelo, tá? E também eu comprei esse aqui, ó. Tô tirando do saquinho. Que é esse... Com sementes naturais de morango, gente. Ele é um esfoliante corporal de frutas vermelhas. Gente, olha como que tem sementinha de morango. Isso que tem as sementes... Esse aqui tem um cheiro maravilhoso, tá, gente? De morango. Eu vou testar. Depois eu venho falar o que eu achei desse produto, tá, gente? Ele é um esfoliante corporal da linha Instance, tá, gente? Da linha Instance. E ele é com sementes naturais de morango. Ok? Ó. Dá pra ver bem, né, gente? Ó. Ok? Então, meus amores. Peguei esse também. E bora lá, gente. Pra finalizar. Eu peguei esse blush da Skin Perfecto Glam. Eudora Glam Skin Perfection. Acho que é assim que fala, né, gente? Eu peguei esse rosa elegante. É um blush e contorno, tá, gente? Deixa eu ver a validade. 2024, que a validade tá aqui atrás, ó. E ele é assim, olha aqui. Olha lindo, gente. Que coisa linda. Olha. Olha esse estojo. Meu Deus, olha. Deixa eu abrir. Aqui tem um espelho, tá, gente? É um espelho até... Um espelho até um tamanho bem bom, ó. E ele é assim, meninas, ó. Deixa eu ver a... Deixa eu passar o dedo aqui, pra ver se ele esfarela muito, tá, gente? Ó. Ele é assim, ok, ó? Então, vem o contorno. Vem o contorno, ó. Ele esfarela um pouquinho. Então, vem o contorno e vem o blush. Esse aqui é o rosa. Deixa eu ver a cor mais uma vez, tá? É o rosa elegante que eu escolhi, tá, gente? Ó, assim. Mostrar assim pra vocês, pra não fazer muito... Muito... Gente, eu não vou falar de preço, porque eu não lembro, tá, meus amores? Gente, eu não sei se eu mostrei esse aqui pra vocês. Eu comprei da linha Eudora Glansolari. Eu não sei se eu já havia mostrado. Desculpa se eu já mostrei. Mas da Marina Rui Barbosa, tá, gente? Ó, da Marina Rui Barbosa. Ele é aquele maravilhoso. Olha, gente, a embalagem é vermelha, linda. E ele é assim, meus amores. Eu não sei se eu já havia mostrado. Desculpa se eu já mostrei. Mas como eu fiquei na dúvida, gente. Ó, ele é assim, ó. Eu só não gostei muito do blush, porque ele vem muito pequenininho aqui. E você tem que colocar uma... Uma... Um pincelzinho, ó. Ele é assim, ó. O blush até é bom, né? E aqui é o iluminador. Eu vou passar o dedão, ó. E esse aqui é o iluminador, tá, ó? Ó. Tá vendo? Ó. Então, ó, gente, é bem legalzinho. O iluminador, ó. Ó, bem forte, tá vendo? Aqui é o blush. E aqui é o iluminador, ó. Muito bom. Então, ele é assim. Só o blush que vai ter que pegar o pincel menorzinho, tá, gente? Ó. Mas ele tem essa aqui mais... Um bronze, ó. Contorno, iluminador. Isso aqui é só... Só isso aqui você faz olho. Você faz seus olhos. Você faz tudo, gente. Isso aqui pode usar como sombra também. Então, levando só esse estojo numa viagem, você já tá servido, tá, gente? Então, Eudora Solari da Marina Rui Barbosa, tá? E aí, eu pedi também da Marina Rui Barbosa o iluminador corpo e rosto, tá, gente? Marina Rui Barbosa, o iluminador corpo e rosto. Agora, nós vamos fazer aí, ó, esse aqui eu já tinha, tá, gente? Esse aqui é da Natura, ó. É o iluminador rosto e corpo e esse aqui também rosto e corpo. Agora, vamos tirar a tema aí, gente? Pra gente poder ver. Esse aqui é de pump, ó, né? Tem o pump da Marina Rui Barbosa. Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu ver se vem, né? Ui, gente, veio até demais. Deixa eu pegar esse aqui da Marina Rui Barbosa. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, ele é assim, ó. Ele é bem bronze, tá, gente? Vou fazer bastante pra ver se vocês vejam bem, ó. Ó, ele é bem, bem bronze, tá? Ele é assim, ó. Ó, muito bonita a embalagem, né, gente? Ó, esse eu gostei. Misturar na base um pouquinho, né, gente? Passar no corpo. Olha que lindo, tá secando já, gente, ó. Dá pra ver. E na outra mão eu vou passar o mais pra cá. Eu vou passar o da Natura, gente. Pra gente ver a diferença, tá? De um pro outro. Meninas, ó, esse aqui, ó, esse aqui é mais dourado. Dá pra vocês perceberem, ó. Esse aqui, ele vai um pouquinho mais pro cobre. Sabe aquela tonalidade mais com dourado, mais com cobre. E o da Natura, ele vai com um dourado mesmo, ó. Um dourado mais aberto. Acho que dá pra vocês verem aí, né, gente? Ó, eu acredito que dê pra ver, ó. Ó. Eu doura Natura, ok? Então, um dá, um... Esse aqui dá um dourado. Esse dourado que vocês estão vendo mesmo, ó. Olha isso aqui, gente. Maravilhoso, né? E esse aqui, que ele é um dourado mais assim, cor do sol. Sabe aquele quando o sol está se... Né? Se pondo, né, gente? Cor do sol. É isso mesmo. Ó. Dá pra perceber que dá pra ver que esse aqui é mais dourado, ó. Tá vendo? Ó, é isso mesmo, meus amores, ó. Natura. Os dois são maravilhosos, gente. Os dois são fantásticos. Eu espero que eu tenha falado certo. Também é uma besteira, né? Os dois são fantásticos, tá? Agora tem iluminador aí pra 15 anos. Porque, gente, pelo amor de Deus, é muito iluminador. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. É pra iluminar realmente, olha. Ui, nossa Senhora. E bora rápido, que já tem 14 minutos de vídeo. Brincadeira, que eu vou ter que dividir mais e mais e mais. E vocês vão ficar com o saco cheio de me ver. Me ver não, né? Que vocês não estão me vendo. De me ver as coisas aí. Então, bora lá. Droga, raia, droga, raia. Na droga, raia, eu peguei ritual de reparação. Que ele é de óleo de coco e cúrcuma da Dove. Esse champuzinho de 200ml. E depois eu falo pra vocês. E eu comprei junto com ele na droga, raia. A máscara também. Eu acho que essa máscara não é nova, tá, gente? A embalagem é nova. Mas eu acho que essa máscara, eu acho que ela já veio, tá, meus amores? Essa aqui, ó. Essa aqui também, ela é óleo de coco e cúrcuma. Ó, ela é assim, ó. Amarelinha. Eu não sei se ela vai cair, ó. Mas não é tão firme não, tá, gente? Ó, ela quis começar a descer, tá? O cheiro é incrível. E eu vou testar. E depois eu venho falar pra vocês. Eu não sei se eu tô... Deixa eu ver quanto que foi aqui. Se tem o valor da máscara. Dove Máscara. Tem R$22,90 cada máscara, tá, gente? Ó. Então, ela tem 500 gramas. Ai, gente, que maravilha, gente. Isso aqui acaba... Não demora pra acabar, gente. Que maravilha. Eu tô amando, meus amores, as máscaras desse tamanho. Eu tô na melhor fase, sabe? Essas máscaras assim, pequenas. E aí, eu comprei o shampoo pra fazer a duplinha, né? Pra quando a gente for usar, eu usar os dois iguais. Ok, meninas? Então, eu comprei esse Dove na Droga Raia, tá, gente? E eu já tenho o shampoo desse aqui, tá, gente? Eu já tenho o shampoo. Aí, eu comprei a máscara, que é o ritual de crescimento e enriquecido do óleo de risco. Ele imuniza o cabelo contra rotinas que causam quebra e irrita e, deixa eu ver aqui, limitam o crescimento. Desculpa. E limitam o crescimento, tá, gente? Esse aqui é ritual do crescimento. Então, eu já tenho o shampoo. E o meu é de 400ml, tá? Meu shampoo é do grande. Mesma coisa. Ela é uma máscara que ela não é tão firme, tá? O cheiro é uma delícia. E o nariz bem entupido, né, gente? Relevem aí. Ó, então, Dove. Eu comprei esse aqui também, que foi R$ 22,90, tá, gente? Na Droga Raia. Na Droga Raia também, eu comprei esse Knits, que é duas piranhinhas, ó, Knits, que foi R$ 10,99, é a preta. Eu gosto dessas pequenininhas assim, ó, pra prender a franja. E peguei esse pacotinho que eu amei, gente. Que ela é assim, ó, vem um de cada cor. Amarelinha, uma rosinha, verdinha e uma lilás. E foi R$ 20,00, ó. Da marca Knits, né? Que só encontra na Droga Raia, tá, gente? É uma marca exclusiva deles lá, eu creio, tá? Lá na Droga Raia também, tá, meus amores? Eu pedi essa máscara cirúrgica tripla. Ó, eu tô comprando só caixa assim, porque eu uso, eu uso e já jogo fora, tá, gente? Eu sou dessas, uso e jogo fora. E produto de uso único, tarará, ó, eu paguei, essa aqui parece que foi R$ 59,99. Foi R$ 60,00, vem R$ 50,00 máscaras, tá, gente? Vem R$ 50,00. E eu paguei R$ 60,00. Não tá marato, né, gente? Mas, enfim, são R$ 50,00 máscaras aí. Já, de acabados, vai ter umas caixas aí de máscaras, tá? Então, comprei essa aqui também. E comprei também esse antipolição detox capim-limão e gengibre, que é um creme hidratante. Gente, o cheirinho disso aqui, ele é maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é verdinho, ó. Ele é verdinho e ele tem um cheirinho, meninas, de realmente refrescante. Bem refrescante. Sabe aquele capim-limão e gengibre, tá, ó? Dá até pra colocar na geladeira. Eu acho que se você colocar na geladeira e quiser passar, vai ser maravilhoso, gente. Eu acredito, sabe? Na minha opinião, vou fazer um teste aí. Ele é pra todos os tipos de pele e é capim-limão e gengibre, tá, gente? Ó, eu peguei do pequeno, 200ml. Eu vou testar, mas já viu que ele é bem fresquinho. É bem caro do verão mesmo, tá, gente? E não é... Ele é herbal, mas não é aquela coisa gritante, não, tá? Mas, eu peguei... Deixa eu ver como que foi esse aqui. Deixa eu ver esse da Monange. Foi R$ 13,49. R$ 13,49. E peguei o vegano, esse tratante para as mãos, fresh, ó. Fresh da linha Needs, né? Vegano, ó. Tá escrito aqui, ó. Ele tem quantas gramas? 40 gramas, tá, gente? Ó, deixa eu ver se vai focar aí. 40 gramas, ó. É da marca da Needs, tá, meus amores? Bem, eu peguei porque quando eu vi fresh, assim, eu já gostei, tá? Ó, vegano, hidratante para as mãos. Da linha Needs. E foi esse hidratante, deixa eu ver. Vamos, vamos ver, gente. Eu vou achando aí, meus amores. Aqui, foi R$ 11,15. R$ 11,15, tá? E, gente, mais ou menos, o mais importante, que eu peguei a de Viu, porque sou dessas, ó. Até não tenho um aqui, porque eu já tomei, que eu tenho um doador de cabeça. E a de Viu, que aqui em casa não pode faltar, tá, meus amores? Então, essa segunda parte do vídeo concluída, com sucesso. Aí vai ficar a última parte, que eu vou fazer mais uma, e depois dos perfumes aí da Jequitiba. Ok, meus amores? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, e a gente vai se ver. Beijo no coração. Tchau.